Tudo bom, lindezas da minha vida? Pilota, sérgio da terra, não é laser, não é peeling e clareia. Virilha, quicilas, amiga, né? Te conto outras coisitas que também clareia. Joelho, cotovelo, olha só, até pescoço. Todas as partes escuras do seu corpo, você pode passar que vai ser porreta. Pilota, sérgio da terra, mas o que será isso? Dois produtos que irão revolucionar a saúde, a aparência das suas quicilas, da sua virilha e de outras coisitas mais, não é verdade? E olha só, sem sofrer, porque é muito de boa pra você usar. Mas por que será, filó? Que isso é possível. Vamos usar um óleo que é poderoso e faz milagres na pele. E também um outro produtinho que é porreta. Mas antes, deixa aquele joinha, se inscreva nesse canal, porque aqui é amor. A gente tem aprendido muito junto. Estamos rumo a dois milhões de inscritos. Quando você se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações. E o gostei, o gostei é o joinha, é o like. Viz, não esquece de deixar, porque olha, eu preciso desse gostei, viu? Pro YouTube entender que vocês também estão gostando dos meus vídeos. Compartilhe, hein? Lá no Instagram, essa coisa de filó oficial. No Facebook, coisas de filó. Filó da série da terra, olha só. Preste atenção. Esse óleo é super poderoso. Por quê? Ele contém ácidos graxos não saturados. Quais são, filó? Ácido linoleico. Linoleico. Ácido linolênico. Ácido oleico. Natural. É um óleo natural. Olha só. Ácidos graxos saturados. Eu falei sobre os não saturados. Agora, os saturados são ácido palmítico. Ai, que é meu nome difícil, né, filó? É. Ácido palmitoleico. Ai, que difícil, mas é bom. Ácido esteárico. Filó, você é do céu, do céu, do céu, do céu. Ô, tá vendo? Do céu e da terra. Quanto nome difícil. Olha só. Esse óleo tem altas concentrações de beta-carotenos e licopenos. Polpa de fruto. Altas concentrações de vitamina A, B1, B2, vitamina E e vitamina K. Além de minerais como potássio, cálcio, sódio, ferro e magnésio. Filó, do céu e da terra. Fale logo, mulher. Esse óleo milagroso vai clarear tudo que eu sei, né? Uma chine, outra coisa, né? Lica e plica, né? Vai clarear tudo. Olha só. Estou falando do óleo de rosa mosqueta. Filó, do céu. Você deu umas receitinhas aí pra trás, né? Ele é maravilhoso. Gente, eu fui aprofundar os estudos sobre o óleo de rosa mosqueta, meu amor. Olha, dermatologistas, várias, mas várias, várias, grandes profissionais indicam muito o óleo de rosa mosqueta. Pra cicatrização, pra estrias, pra clarear virilha, pra clarear muitas vezes até a pele do rosto. É perfeito. Olha só. O outro produto maravilhoso que a gente vai usar é o soro fisiológico. Olha aqui como o Caxilos da Filózinha está porreta. Crarinha, né? Crarinha, não é? Aqui, meu amor, a gente é porreta. E o modo de usar Filó? Olha aqui, ó. Quem não conhece o soro fisiológico? Hã? Todo mundo conhece, né? Às vezes tem uma criancinha que quer fazer inalação ou fez uma receitinha de cabelo aqui no colo de Filó. Uma receitinha de pele. Olha o meu. Tá bem pouquinho na hora de comprar outro, né? Porque eu uso muito. E quem não conhece o óleo de rosa mosqueta que eu já apresentei aqui no canal, que é maravilhoso. Olha só. Gente, esse óleo é milagroso. Você pode perguntar pra sua dermatologista. Olha, doutora, o óleo de rosa mosqueta é bom? É bom mesmo? Deixa eu virar assim. Tá dando pra vocês verem direitinho. Onde eu compro o Filó? Ó, em farmácia. Já vai e compra o soro fisiológico e o óleo de rosa mosqueta e tenha esse santo remédio na sua casa. Porque ele tem inúmeros benefícios. Olha só. E o modo de usar? Você lave à noite a área desejada, certo? Bem limpinho. Passa o soro fisiológico. Deixa ali por mais ou menos uns 20 minutos soro fisiológico na parte que você quer clarear. Depois você limpe com o pano, senão você lave de novo, seque e passe o óleo de rosa mosqueta. Põe assim, gente, no dedo assim, ó, mesmo, tá? Coloca assim, ó, uma gotinha assim no dedo, ó. Vamos aqui fazer junto. Coloca assim e, ó, passa na jaquichilas. Olha aqui. Assim. Só assim, Filó? Só assim. Aí sabe o que você vai fazer? Dormir com óleo de rosa mosqueta. No outro dia, você vai lavar normal e usar o produto que você tem por, né, costume, né? Pra não feder aí, ó, durante o dia, né? Sei que tu usa embaixo do braço, né, no lugar. Mas você lava e pode passar um hidratante ou um produto que você tem costume, o hábito de usar durante o dia. Filó da Zé da Terra e fica clare. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui o santo remédio. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Ó, 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 ó. Óleo de rosa mosqueta. Filó da Zé da Terra. É milagroso? É porreta. Você pode falar, perguntar pro seu médico, porque é milagroso. Mas antes, deixa um gostei. Se inscreva nesse canal, porque amorra que você é muito feliz. Filó, quantas vezes na semana eu posso fazer? Gente, é um óleo natural. Você pode usar todos os dias, tá? Até atingir o resultado que você quer. Compartilhe, hein, amiga? Não está compartilhando? Jogue lá no grupo de família, no grupo do WhatsApp e mostre coisas de filó, porque aqui você tem sido feliz, confessa. Ó, bye!